Kim Jong-un, o líder da Coreia do Norte, o Pokémon Atômico, está desafiando Estados Unidos e Coreia do Sul. E mais, Covid-19 chega até a Coreia do Norte e promete devastar a população do país. Será o fim da população da Coreia do Norte? Olha, eu tô com pena daquela população que vive em uma verdadeira prisão sem acesso à informação. Mas eu vou contar tudo pra você depois da vinheta. Atualiza aí! Fala, galera! Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar, seu canal diário de informação, conhecimento e, claro, muito conteúdo. E antes da gente ir pro assunto de hoje, deixa eu pedir pra você que não tá inscrito, o botãozão vermelho aqui embaixo escrito assim, ó, inscreva-se, é só clicar lá e badalar o sininho das notificações pra você receber todos os vídeos. Mas você que tá me assistindo aí no Instagram e no TikTok, para de dar mole e vem aqui pro YouTube, porque na íntegra o vídeo é só aqui com todas as informações, tudo completo. Vem pra cá e bora pro assunto de hoje. Hoje vamos falar aí da Coreia do Norte porque tem muita coisa rolando lá e eu separei aí duas manchetes especiais pra você. Primeira delas tá aí, ó, Covid na Coreia do Norte, sem remédios e vacinas, governo recomenda chá e água salgada pra curar a Covid-19. Galera, olha só, chegamos aí no maior de todos os absurdos, Coreia do Norte, a ditadura de esquerda, a ditadura comunista da Coreia do Norte, que faz com que toda a população do país viva como se fosse em uma prisão, em uma penitenciária, sem direitos humanos, sem direito a informação, nada disso. A Coreia do Norte fez um lockdown severo durante o auge da pandemia 2020, 2021, proibindo qualquer estrangeiro de ir pro país, inclusive proibindo norte-coreanos que estavam fora da Coreia do Norte de regressar pro seu país, tudo isso pra manter o país livre aí da Covid-19. Inclusive, os produtos, né, os alimentos, os remédios, que basicamente a Coreia do Norte só consegue da China, os produtos passavam por quarentena antes de serem distribuídos. Mas mesmo assim, né, depois aí de alguns grandes eventos que aconteceram na Coreia do Norte, a Covid-19 chegou até lá. E aí eu vou falar um negócio pra você. A Covid promete arrasar a população da Coreia do Norte, mas é claro que eles não vão divulgar esses dados, é claro que eles vão dizer que eles estão controlando muito bem e que morreu ali uma ou duas pessoas. Só que pensa comigo, grande parte da população da Coreia do Norte é subnutrida, não tem a quantidade necessária de calorias, de alimentos pra ter uma vida saudável. Imagina um vírus como a Covid chegando lá e encontrando esse tipo de população. Aliás, aliás, eu sou bastante revoltado com a Coreia do Norte. Deixa eu fazer uma comparação. Você já viu algum Norte-coreano obeso? Você já viu algum Norte-coreano acima do peso? Eu só conheço um. Sabe qual é? Esse daqui, ó. O líder do país, o Kim Jong-un, o Pokémon atômico. Dá uma olhada. E por que eu tô ressaltando isso? Não tem nada a ver com a questão dele ser obeso especificamente. Não é isso não. Mas é o que a gordura dele transmite. Ele, com certeza, é um cara bem alimentado. Aliás, mais alimentado do que deveria. Só que a população Norte-coreana é subnutrida. É mal alimentado. Você não encontra Norte-coreano acima do peso. Simplesmente porque eles não têm comida. É assim que vive o Norte-coreano. E aí você vê aí o tamanho da hipocrisia de alguns líderes por países afora. Esse daí, ó. O Kim Jong-un, que segue aí uma ditadura praticamente absolutista naquele país fechado, naquele país triste. E a Covid-19, agora que chegou lá, você pode ter certeza. Cara, eles não têm medicamento. Eles estão vivendo uma crise de medicamentos. Eles não têm antibiótico. Eles não têm anti-inflamatório. E eles estão receitando pra população, tipo, remédio caseiro. É pra você fazer gargarejo com gengibre. É pra você tomar água salgada. Galera, lá eles não chamam nem de Covid. Eles chamam de afebre. População lá vai morrer. E vai morrer aos milhares. Eu tenho muita pena do povo da Coreia do Norte que Deus possa ajudar aí esse povo. Esse povo sofrido. Esse povo triste. Nas mãos de uma ditadura sanguinária de meia dúzia de pessoas. E desse maluco aí. E se liga aí na segunda manchete que eu separei pra você. Manchete aí lá do R7, portal de notícias. Diz assim, ó. Coreia do Norte dispara rajada de mísseis balísticos. De curto alcance. Sabe por quê? Porque Coreia do Sul, né? O seu arqui-inimigo ali. Inclusive antes era um país só. E Estados Unidos fazem exercício conjunto. Exercício militar conjunto, né? Pra poder deixar suas tropas de prontidão. E aí o Pokémon atômico maluco no pedaço. Ele simplesmente vai lá e lança mísseis por cima da Coreia do Sul. Pra cair ali no mar da Coreia. Mar do Japão. Pra mostrar aí a sua força. Mas meu amigo, Estados Unidos e Coreia do Sul não deixaram barato não. Os caras também lançaram mísseis em resposta pra mostrar pra Coreia do Norte o seguinte. Olha aqui, ó. Esse aqui é o nosso nível de prontidão. Então você não vem com essas maluquices suas de querer ficar lançando míssel. De ficar com as suas bravatas. Porque nós estamos preparados. Galera, essa é a Coreia do Norte. Um país que não tem medicamento. Um país que não tem antibiótico. Um país que será agora devastado pela Covid e que não tem alimentos. A não ser pro seu líder, né? O Pokémon atômico. Aí, pra isso não tem dinheiro. Agora, pra míssel, pra arma nuclear e pro exército, aí eles têm. Aí o exército lá é impecável. Aí não falta armamento. É a típica questão das ditaduras. As ditaduras fortalecem as suas forças armadas, fortalecem os militares, uma casta superior, meia dúzia de gato pingado. Meia dúzia, modo de dizer, né? E a grande massa da população, milhares de pessoas, passam necessidade. Lá falta tudo. E essa é a realidade da Coreia do Norte. Quero saber aí o que você pensa da Coreia do Norte. Quero que você coloque aqui no comentário. Quero ler e saber aí o que você acha. Você acha que é um regime justo? Você acha que o regime comunista da Coreia do Norte, amplamente apoiada pela sua irmã mais velha, protetora, toda poderosa China, que quer invadir Taiwan. O que você acha disso aí? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Vamos rezar aí pelo povo da Coreia do Norte pra que Deus possa confortar aí, possa impedir essa tragédia humanitária que se avizinha e que provavelmente já está acontecendo nesse momento lá na Coreia do Norte. Beleza? Tamo junto? Infelizmente notícias aí extremamente tristes a respeito aí da Coreia do Norte, país mais fechado do mundo, tá galera? Espero vocês aí no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever. É só clicar aqui no botãozão que está aparecendo aqui na logo do meu canal. Ô moto miserável. Bem que estava acabando o vídeo. Tamo junto. Beijo do Tobi e até a próxima. Tobi e até a próxima.